Música Nós estamos a 234 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, em uma cidade com 17 mil habitantes, um lugar recheado de casarios históricos e praias. Mas o que tudo isso tem a ver com o futebol é que aqui fica o destaque da segunda fase da série B do Carioca, e o xodó da cidade, o Kisamã Futebol Clube. O Kisamã tem feito uma ótima campanha, uma repetição do bom desempenho que mostrou também na primeira fase. Terminou essa partida e já pensou na próxima partida, com um grande objetivo que é alcançar a série A. O Alvianil possui uma torcida de tirar o fôlego. Atrás dessa muralha azul do carneirão, o caldeirão ferve, com os sonhos dos tambores e as vozes de uma torcida organizada e sempre presente. Será esse o segredo do Kisamã? A gente está há três anos já lutando, brigando, mas a gente não conseguiu chegar ainda. Esse ano eu acho que está tudo se encaminhando para dar um passo a mais, e eu acho que a gente vai presentear a população do Kisamã com esse acesso à primeira divisão. Com o grupo bem estruturado, o técnico fala da expectativa de conseguir acesso à primeira divisão em 2013, e ressalta que grandes craques já saíram dos gramados do Kisamã. Pegamos o Amaral, o Cortez, o Danilo e o Pipico. Esses quatro jogadores trabalharam aqui comigo dois anos, três anos, e hoje está aí tendo oportunidade. Eu apostei nesse projeto do Kisamã já na terceira divisão. Ele está vindo da terceira divisão em busca da primeira. Então, se isso acontecer, eu acho que eu estou realizado já dentro do futebol.